Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal História da Psicologia TV. O meu nome é André Morelli e este é mais um vídeo da série História da Psicologia e Educação, hoje com o tema O surgimento da psicologia aplicada. No início da construção da psicologia científica, poucos eram aqueles que enxergavam uma aplicação prática da disciplina. William Wundit, criador do primeiro laboratório de psicologia em Leipzig, na Alemanha, via com desconfiança as aplicações práticas da psicologia de seu tempo, chamando elas de prematuras. Tietzner, outra figura importante da psicologia norte-americana, também era criticado por não fazer nenhuma aplicação prática de seus estudos, permanecendo o tempo todo como um psicólogo de laboratório. Esse cenário puramente teórico e experimental começou a mudar com o surgimento de um novo movimento na psicologia, o funcionalismo. Bastante inspirados no evolucionismo que estava nascendo, os primeiros pensadores funcionalistas propuseram uma mudança no foco da psicologia, saindo da descrição e conteúdo das estruturas, como faziam os estruturalistas, para pensar o funcionamento e as funções da mente. E funções não dentro de um laboratório controlado, como faziam os teóricos do estruturalismo, mas sim pensando em uma psicologia aplicada ao mundo real, a partir de elementos do cotidiano em uma abordagem teórica e metodológica parecida com a da biologia. Um dos primeiros funcionalistas foi o filósofo britânico Herbert Spencer, que, adotando o evolucionismo como princípio, expandiu os limites da teoria darwinista para além do estudo da origem das espécies, aplicando a teoria darwinista aos estudos sociais, criando o chamado darwinismo social. Ele entendia que era necessário utilizar os princípios evolutivos para compreender o funcionamento e a adaptação das experiências humanas. Apesar de ter surgido na Inglaterra, foi nos Estados Unidos que a psicologia funcionalista realmente pôde crescer. A sociedade americana estava em um rápido processo de urbanização e ampliação, sendo necessário o desenvolvimento de técnicas de controle, ajustamento e exame dos indivíduos. A orientação mais pragmática e prática do funcionalismo levou muitos psicólogos a pensarem a psicologia a partir da aplicação e solução de problemas reais. Então eles estenderam a psicologia para uma variedade de áreas. No começo do século XX, já existiam psicólogos norte-americanos trabalhando em escolas, em indústrias, empresas, em tribunais, em clínicas e até mesmo criando centros de testes. Esse movimento transformou a psicologia aplicada em um verdadeiro legado americano, diferenciando ela bastante da psicologia praticada na Europa naquele momento. Um dos primeiros funcionalistas e psicólogos a pensar a psicologia e a educação foi o pesquisador americano Granville Stanley Hall. Depois de uma série de estudos que ele conduziu na Europa, ele estava convencido de que o desenvolvimento humano acontecia por meio de etapas ou estágios evolutivos, uma forma de interpretar o desenvolvimento que existe até hoje. Para analisar melhor as suas propostas, ele desenvolveu uma série de estudos com crianças, partindo principalmente de questionários, uma metodologia de trabalho criada pelo filósofo britânico Francis Galton. Stanley Hall também foi o primeiro psicólogo a propor a ideia de adolescência, inserindo ela como uma das etapas do desenvolvimento da pessoa. Como ele escrevia bastante para jornais e revistas de ampla circulação, foram bem aceitas e discutidas pela população norte-americana. Outro psicólogo norte-americano de destaque foi James McKean Cattell, que também era funcionalista. Ele se destacou por ter se dedicado ao estudo das diferenças individuais. Para analisar as diferenças individuais, ele desenvolveu a noção de testes mentais, que serviriam como instrumentos para avaliar essas diferenças. Contudo, a noção de teste mental utilizada por Cattell era um pouco diferente daquela que nós utilizamos hoje, porque ela era muito mais baseada em medidas antropométricas e físicas, como tempos de reação, audição, tato, paladar, entre vários outros. Ele pretendia fazer uma relação entre essas medidas de cunho antropométrico e o desempenho acadêmico de crianças nas escolas. Contudo, esse modelo de análise se mostrou insuficiente, os dados se mostraram frágeis e esse modelo foi abandonado. Ironicamente, foi um modelo europeu de avaliação e teste psicológico que também era funcionalista, que foi bem sucedido, criado por Alfred Binet, Victor Henry e Theodore Simon na França do começo do século XX. A vitória do funcionalismo completou-se perto de 1930 e transformou toda a psicologia, de alguma maneira, também uma psicologia funcionalista. Mas o funcionalismo não existe como uma escola específica, e sim muito mais como uma postura ou uma maneira de abordar a psicologia. Os funcionalistas deixaram sua marca na psicologia contemporânea, principalmente na ênfase que davam na aplicação da psicologia para problemas cotidianos e da realidade. E aí, gostou de saber um pouco mais sobre como a psicologia saiu dos laboratórios para o mundo real? Aproveite que estamos chegando ao fim, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações. E fique ligado aqui nas novidades do canal História da Psicologia. Obrigado!